Gente, seguinte mano, não tá fácil não, eu só tenho dois contos, eu vou tirar umas fotos do meu skate que eu vou anunciar pra vender, gente, não tenho o que fazer não, cara, eu tenho que arrumar dinheiro de algum jeito, tomara que ele queira comprar, ele nem tá estragado, fiz pouca manobra, acho que tá, acho que vai dar pra comprar, opa, você tirou uma foto minha? Não, eu tô sem dinheiro, só tenho dois contos, eu tô tirando foto do meu skate pra anunciar. Ah, você vai vender ele naquele site? OLL? Isso mesmo, o LaJota, você quer comprar skate? Não, não, tô legal. Oi, LG, você viu que você recebeu uma correspondência aqui? Não, eu recebi uma correspondência, como, 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 eita, quebrei, não, pera, ué, recebi uma imagem. E aí, o que diz nela? Tá vendido, tem sua cara, tem um emoji bravo e tem umas pessoas, leilão de Pandora, dia 18 do 4 às 18 horas. É isso aí, mano. Mas agora é dia 16 às 5h23 da tarde. Então, é por isso que eu já tô falando contigo, eu tô precisando de alguém pra fazer uma inauguração pra mim, você tá afim não? Tem cachê? Ah, eu posso conseguir. Por favor, eu faço, eu faço. Seguinte, que tipo de apresentação você quer? Você quer pirotecnia? Você quer show de skate? Você quer... Não, não, sem pirotecnia, sem explosão, sem explosão. Ó, eu acho que uma cantoria, algo que divirta o público, seja bom, mano. O que você acha? Eu tenho tudo em mente, pode ficar tranquilo. Então tá, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar do meu bolso, ok, uma moedinha de ouro pra você fazer o melhor show possível. Nossa, mas tu rouba dinheiro das coisas da prefeitura porque você tem muito dinheiro, cara. Ah, é que sabe como é, né? A gente cria negócios de sucesso e vende muito, sabe? É que você que imprime dinheiro, né? Sai daqui, cara. Eu imprimi a mesma quantidade pra todo mundo, seu pilantra. Tchau, 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 te vejo lá. Valeu. Gente, eu não vou ter que mais vender mais skate. Nossa, gente, que da hora. Bom, como? Tamo cheio da grana aqui agora, não vou ter que vender mais skate, vai embora fotos, não vou ter que fazer mais nada. Agora aqui é só luxo. Vamos lá falar com foto. Skate. Falei tudo errado. Ô, Zé. Oi. Soube do leilão? Sim, qual foi? Eu tô sabendo, vai ser daqui a pouco, né? É, é, é. Então, eu fui convidado pra me apresentar, pra abrir o leilão. Quer participar comigo? Peraí, é uma apresentação nossa, como no velho tempo? Então, eu tava pensando, em vez de fazer aquela peça de teatro antiga nossa, a gente cantar aquela música do leilão. Quer dizer, eu vou fazer um leilão. Leilão. Essa daí eu conheço, essa daí eu conheço. Ah, eu não sei o resto da letra, vou ter que pesquisar. Mas então, treina que nós vai se apresentar lá na hora de abrir o leilão, tá bom? Tá, perfeito. Peraí, eu vou ganhar alguma coisa com isso? Fama. Eu só vou ganhar humilhação mesmo. Então, você tem que entender que no começo da carreira, as pessoas não pagam a gente. Então, a gente vai lá pra ver se tem algum olheiro, algum produtor, pra gente alavancar a nossa carreira, entendeu? Entendi, entendi. Não, não, tudo bem, eu aceito, eu aceito passar vergonha. Tá bom, então, te vejo lá, então. Tudo certo, agora é só esperar o leilão. Às vezes eu fico pensando que... Fico feliz em passar vergonha, as coisas que eu me meto pra fazer. Melhore, viu, LGJ? Melhore, viu? Mas por agora, vamos se apresentar no leilão. Como é que é um leilão? Eu queria comprar alguma coisa. Eu tenho pouco dinheiro, mas alguma coisa, né? A real é que esse negócio que o Opu veio falar comigo é bem interessante, porque eu preciso de dinheiro. Como vai ter um leilão, eu adoraria ter itens pra comprar. E como vocês já sabem, eu não tenho nada. O único problema é que o leilão vai começar daqui a pouquinho. E só deu tempo de eu me preparar como foca pra fazer nossa apresentação, que vai ser horrível. Então, vamos pro leilão, ver se a gente consegue alguma coisa, fazer nossa apresentação, pagar nosso dinheirinho. E vamos focar hoje aqui em Minecraft Pandora, em conseguir mais dinheiro pras próximas oportunidades. Até porque eu tenho um grande plano maligno. Então, pra isso, eu vou apresentar dinheiro. Enfim, vamos pro leilão. E antes de começar essa brincadeira, eu tenho uma apresentação que eu deixei programado pra vocês. Senhoras e senhores, antes de começar a apresentação... Seu policial, dá um jeito aí, cara. Pera aí, quem fizer U de novo, vai levar ele. Bom, senhoras e senhores, eu e o Foca gastamos três dias e cinco noites apenas escrevendo uma letra de música pra esse momento único. Tá pronto, Foca? Tô pronto, tô pronto, quando você quiser. Eu vou fazer um leilão, que ainda mais pelo meu coração, me ajude a voltar a viver. Eu prefiro que seja você. E aí... Cadê as palmas, gente? Cadê as palmas? Cadê as palmas, hein? Tive investimento da minha parte, do meu bolso, por esse show e isso aqui que me apresenta, cara. Vocês não gostaram, véi? É, como vocês viram, o leilão acabou e aconteceu duas coisas. A primeira é que eu não comprei nada, a segunda é que o Enfoca só passou vergonha. Mas temos dinheiro agora. No caso, eu. Porém, eu queria aproveitar isso pra tentar me tornar um dos players mais ricos do servidor. Então, vamos ver o que eu posso fazer pra ganhar dinheiro hoje e vamos começar agora. Ó, meu mano, tranquilo? Ó o responsável aí pelas minhas dores de cabeça diárias aqui, mano. Eu tô tendo... Responsável? Pelo amor de Deus. Tô com efeito até agora, cara. Por que você me mordeu, mano? Fica parado que tu vai se transformar logo. Tu fica saindo do servidor? Ah, mano, eu tenho que fazer as coisas. Hein, Zé? Deixa eu te falar. Eu tô... Eu tô procurando emprego. O que você tem de serviço pra mim? Apinar o loja? O que você tem aí? Eu não sei. Até eu tô atrás de emprego. Eu tô indo lá pra minha loja agora. Qualquer coisinha, um cobre, dois cobre. Melhorar aquela sua lógica que é ridícula. Dá pra fazer qualquer coisa por dinheiro, cara. Você quer fazer um teste comigo, então? Eu vou trabalhar lá na loja agora. Vou pra lá. E aí, quer tentar vender um skate? Tá bom. Vamos lá, vamos lá. Te dou carona. Primeiro passo vem aqui. Tá bom. Pesquisa aqui dentro. I wanna skate. Pega todas as coisas de skate e leva no seu inventário. Pegou? É tudo pra mim de presente? Não. A gente vai reabastecer a loja. Tá bom. Eu não posso sorbar, né? É, não. Ô. Tá bom. Você sabe algum jeito de ir pra ilha, mano? Eu geralmente vou de dragão. Quer ir de portal? Ah, de portal. Verdade, né? Vem, tem que ser rápido. Tá pronto? Tô pronto. Corre. Deu. Ô, muito da hora esse portal. Muito da hora. Tá muito legal, muito legal. O único problema é que demora muito pra poder usar de novo. Nossa. Aí é paia, mano. Ó, sabia que eu descobri que ele não tem craft mais? Não sei se alguém tirou, foi a caixa. O que foi? Mas não dá mais pra fazer ele. Ih, então quer dizer que se você perder isso aí, já era pra sempre? Ah, mas é só não perder. Pois é, então, arrumamos um emprego aqui. Do nada. Eu giro do fundo do coração, isso aqui não foi combinado, de verdade. Mas temos algumas coisas aqui, né? Tá, seguinte. Temos que reabatecer. Decoraram sua loja, né? Não foi tu não, né? Fica bonita agora? Então. É, não foi tu. Decoraram, né, mano? Eu sabia que eu ia dizer você. Onde que você monta os skates? Cadê a mesa de montar skate? Tá aqui em cima, mano. Os funcionários que montam, tá ligado? Ah, eu vou montar skate hoje? E peraí, que levaram minha mesa. É que ela era pior. E aí, funcionário, tudo bom? Hoje eu tô contigo aqui trabalhando. Ô, meu cliente, venha pra cá, meu cliente. Venha pra cá. Vem pra cá, vem pra loja aqui. O patrão já vai te atender. Se você quer um cafezinho, quer uma água, alguma coisa, pode vir pra cá. Tô trabalhando aqui hoje. É sério, vem pra cá. Você tá falando com quem? Com você? Com você, vem, vem. Vem pra cá, tô trabalhando. Ué, você que é o funcionário da loja hoje? Ó, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Pode sentar aqui, fica à vontade. Você quer alguma coisa pra você? Ó, tomou uma bebida por conta da casa aqui, ó. Um suquinho de maçã. Senta aí, fica à vontade. Ué? Por que você tem esse tipo de bebida? Ah, achei por aí. Você também é, né? Ele é, né? Ele já, já vai ser. Ele já, já vai ser. O quê? O que vocês estão falando? Eu acho que ele é, ele é. Já, já, ele tá em processo. Viu? Senta aí, meu cliente. Senta aí, meu cliente. Não, eu vim aqui porque... Tá. Você me deu o de comer, então tá bom. Senta aí, cara. Pelo amor de Deus. Tá bom. Cadê a mesa? Esse cara tá no trabalho, parece. Tá lá em cima. Vou fazer seu skate, pera aí. Cadê mesmo? Olha, é dessa aqui normal mesmo que faz? Vai ter que ter a tarba pra montar o skate. Ô, patrão, ô, patrão. Senta aí, aprende. Ô, Rars, se liga. Olha aqui, olha aqui, ó. Vamos combinar? Vamos combinar que eu sou bonito. Mas... E agora? Eu não tô bem mais bonito? Se liga nesse meu skate aqui, ó. Faz... Deixa rastro. Faz manobra. Caraca! Nossa, que irado. Isso, que esse aqui combina comigo. E se a gente fizer um que combina com você? Vem pra cá, vem pra cá. Eu sei como montar o skate dos seus sonhos. Que você vai arrasar aqui pela cidade. Se liga. É mesmo? Você tem uma skin vermelha. Tá vendo esse shape aqui, ó? De uma madeira mais aveludada, importada. Uma madeira de maple, viu? Lá do Canadá, bem bonita, né? Agora, vamos pensar o seguinte. Esse aqui já vai combinar com você. Mas o que mais você precisa? Esse aqui tem que ter rodas, né? Eu quero uma rodinha igual a sua. Eu tenho uma melhor pra você, cara. Que sai cor, né? Sai cor. E se for sair gelo? Gelo? Faíscas de gelo. Você vai alastrar tudo por você, meu querido cliente. E a gente monta aqui hoje ainda por você. Então, você faz o seguinte. Você abre aqui a loja. Você vai comprar a rodinha de gelo duas vezes. O skate truck lá embaixo duas vezes. E o shape. Você vai comprar esse mais marronzinho. Porque vai combinar mais, beleza? Tá, tá, tá. Eu vou na sua, hein? Vou na sua. Espero que fique da hora, hein? Ó, comprei duas rodinhas. O shape e dois trucks. Isso mesmo. Nós vamos montar pra você agora. Joga aí. Dá pra caminhar e você acerta com ele aí. Gente, eu sou trabalhador, gente. Eu sou trabalhador. Vocês estão vendo isso aqui? Aqui, ó. Meu patrão. Tá pronto. Lembrando que se você quiser mais modificação, deixar mais bonitinho, você conversa com a gente. Mas, por enquanto, agora que você é iniciante, esse aqui já vai ser perfeito. Testa aí. Ó, vai sair fogo. Ô! Olha esse cara. Ô! Olha as manobras radicais. Ué, vocês não podem ficar no sol? Você também pode ficar no sol. É, não, não. É que tá muito quente hoje, né? Só isso, só. Tá complicado, né? Tá tranquilo. Mas enfim. Vocês que são frescos. Vocês são frescos demais. Ah, tem que proteger a pele, né, cara? Não é assim também. É, é complicado. Tem que cuidar, né? Mas, viu? Aproveita o skate, treina as manobras e bote sempre, tá bom? Antes de ir embora, é... Eu queria falar com você a sós como você largar o serviço aí. Pode ser? Eu passo na sua casa, pode ser? Pode, pode. Eu queria conversar com você a respeito de um... É que você me entende? O que esses caras estão falando? Beleza, beleza. Que eu não tô entendendo. Nada não, nada não. Ele fez um... Sabe aquele barulho de resfriado lá? Pra... Ele tá todo nojento, ó lá. Olha lá, olha esse cara. Eu acho que ele não é bom de skate, não. Mas eu vendi pra ele porque eu queria um emprego mesmo. E... Cadê meu pagamento? Minha comissão da venda? Ué, ele não te pagou em dinheiro? Ele pagou aqui na máquina. Eu quero minha comissão. Toma aqui, ó. Pelo amor de Deus, cara. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. É nóis. Tendo mais emprego, você me chama, viu? Pode crer. É nóis. Eu tô realmente desacreditado de como isso aqui aconteceu. Eu juro pra vocês, de verdade. Eu simplesmente tava no servidor, vi que o Tuguin entrou e falei Eu preciso de dinheiro pro meu vídeo. Eu vou falar com o Tuguin. Bom, de qualquer forma, vamos lá na casa do House. Aparentemente, ele não sabe que eu que transformei ele em vampiro. Então, se ele quiser ensinamentos, eu acho que dá pra cobrar dinheiro também. Ah, sabia que ele gastou tudo que ele tinha, né? Ele falou. Nossa, a sua aqui tá cheia de galha, que fica travando a mão esquente, mano. Ninguém limpa a sua aqui, não, cara. Olha, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá falar pro prefeito limpar a cidade, cara. Eu vou tacar essas pedras na casa dele também. Precisa aprender. Ô, deixa eu te falar o que você iria falar comigo, meu querido. É, eu acho que não é bom a gente falar aqui, não. Vem cá, vem cá, me acompanha, por favor. Tá bom, tá bom. Tá chegando. Ô, seu esquete aqui, cara. Cadê meu esquete? Ué? Ah, tá. Vamos aqui, ó. Aqui parece um lugar seguro, não tem ninguém. Aqui é mais de boa, né? E aí, manda o papo. Eu vi que você me deu uma garrafinha dessa daqui. Essa garrafinha aqui contém sangue, não é mesmo? É. E por que você me deu uma garrafinha dessa? Quer dizer então que você é um vampiro? Eu sou também. Você também é um vampiro? A gente não é único, tem mais no servidor ali da gente, mas e aí? Ah, ai meu Deus do céu. O Tuguin é um deles? Por que eu tentei morder ele e não consegui? O Tuguin tá se transformando, em breve ele vai ser. Mas por que você tá fazendo isso com a galera? Não é perigoso? Ué, eu não falei que sou eu. Eu só falei que eu sei que o Tuguin tá se transformando, não sou eu. Outros vampiros? Existem outros vampiros no mundo de Pandora? Sim, existe caçadores de vampiros, existe vampiros e existe até lambisomem. Nossa! Cara, não, não, não. Eu até tava gostando de ser vampiro, mas eu não quero mais não, cara. Como é que eu faço pra voltar ao normal, voltar a ser um malzinho normal mesmo? Assim, você não quer ser um vampiro forte, incrível, muito legal? Vai atrás da prefeitura, tem uma loja lá que é minha e lá eu vendo tudo pra você voltar a ser humano. Mas custa dois ferros, se eu não me engano. Você tem que ir lá, ler o livro, comprar água benta e tá ali. Tá bom, tá bom, beleza. Então eu vou lá então, hein, cara. Você vai agora? Eu vou. Pega uma carona aqui, entra no portal. Quando abrir o portal, você corre, tá? Tá. Corre. GG, mais dois ferros. O problema é que só tem eles no servidor, então como é que eu posso arrumar mais dinheiro? Eu consigo pular essa escada? Vamos tirar esse lixo aqui, vamos ver. Uuuuh! Quase. Se treinar mais, acho que vai. Enfim, por enquanto, vamos pra nossa casa. Vamos esperar mais alguém aparecer e vamos ver as oportunidades que a gente pode ter. LG, LG. Oi. Eu sou vampiro agora, mano. Tá tudo amarelo. Cadê teu guarda-chuva? Eu não tenho. Onde que eu arrumo? Tô desesperado, tô queimando. Meu Deus, peraí, vem aqui em casa. Você tá com comida aí? Tô, tô com pão. Não é, essa não funciona mais. Vou ter que tomar isso aqui? Isso. Tá. Mas você tá com fome agora? Tô, eu tô com muita, muita. Então tá bom, então tá bom. Então toma, então toma. Acabou, muito rápido. Onde que eu consigo isso? Como eu consigo isso? Mas eu vou te levar pra lá onde você consegue arrumar tudo, mas é melhor ir de noite, né? Mas você não tem um guarda-chuva? Ah, mas aqui a gente pode deixar de noite. O quê? A gente pode dormir tanto de dia quanto de noite. O quê? O quê? Eu não sabia. Nossa. É que agora você pode, mas você não podia. Bom, vamos pra cidade? Bora, bora. Acho que agora dá. Mano, mas não é muito mais difícil viver de vampiro? Não, você tem mais vida, você é mais forte, passa menos fome, você fica mais forte à noite, vários monstros te ignoram. Só tem vantagem, cara. E ó, pula na água. Você respira infinitamente embaixo da água. Meu Deus. Pô, é legal ser vampiro até, só que mano, é muito problema. Eita, tem um bicho morrendo aqui. Tá no marco. Mas então, só tem vantagens. Por exemplo, agora em vez de ter que ficar procurando pão, você se alimenta onde você quiser, por exemplo, essa vaquinha alimenta. Mas, mano, eu tô vendo um monte de consequências, eu não posso andar no sol, a minha... Não sei, mano, eu vou ter que viver de vidrinho. É muito fácil, é muito mais fácil do que qualquer comida, de verdade mesmo. Eu, por exemplo, tenho uma geladeira cheia de comida. Mas de onde você pegou esse sangue? Ué, me segue. Aí, mas pode pegar de qualquer mob, de pessoas, tudo mais. Sabe quando você tava andando e ficava com fome e do nada? É, nem agora. Ó, por exemplo, o House ali, ele quer parar de ser vampiro. Mas vem cá que você vai ser o vampiro dos bantagens. Eu? Por sinal, o seu olho não tá vermelho ainda, né? Não, o que que eu faço? Você precisa dormir uma vez, pelo menos. Ah. Vem cá, vem cá. Esse lugar tem cara de rua perigosa, mano. É minha loja. Ó, você precisa de duas coisas. Primeiro, alimento que você pode comprar aqui, normal, né? Normal, né? Segundo, uma sobrinha, pra você poder andar no sol, tranquilo. Nossa, muito caro. Muito caro assim, cão, cara. Tem verde ali na sua cor. E é de diamante, dura muito mais. Comprei, peraí. Como é que eu tô? Tô bem? Perfeito, tá? Vamos fazer o seguinte? Vamos voltar pra casa, pra você dormir, você ficar de olho vermelho, pra você ver como você vai ficar mais bonito, pode ser? Tá. Tem uma cama aqui, deita nela. Tô menino. Tô menino. Eu tô com medo desse olho. Prontinho. E agora? Como eu tô, posso ver? Posso ver? Pode ver. Calma. Meu Deus, meu olho tá laranja, meu olho é diferente do seu. Calma, conforme você fique mais forte, ele fica mais vermelho, que nem o meu. Mas, agora, você pode andar com a sua sombrinha, ó, ainda lá pra testar. Estiloso, né? Estiloso, né? Aham, aham. E agora, sempre que você vê alguém com uma sombrinha, também você vai saber que é um de nós. E você pode fazer um caixão quando você quiser pra dormir nele. Por isso que vocês estão andando assim, mano? Por isso. Ó, na amizade, eu vou te dar um pouquinho de alimento aqui, já que você me ajudou pro trabalho. Pera aí. Pega aí. Meu Deus. Nossa. Obrigado, cara. Obrigado, obrigado. Vou tentar viver. Vou tentar viver disso, mano. Você vai ver. É muito bom. Você vai gostar, viu? Mas, por agora, vai explorar a vida. Vai aproveitar seus novos poderes. Usa sombrinha. Ai. Tá queimando. E temos mais dinheiro. Ah, mas agora, realmente, só faz sentido eu esperar alguém entrar. Pelo amor de Deus, gente. O mente entrou no servidor. O mente entrou no servidor. Vamos na cadeira. Vamos na cadeira. Vamos na cadeira. Rápido. Corre, corre, corre. Mente. Mente. Cadê você? LG. Mente, cadê você? Socorro, LG. Socorro, LG. Socorro, LG. Cadê você? Eu tô te achando. Ah! Você não me escuta? Eu te escuto, mas não te vejo. Cadê você? Eu tô aqui em cima. É em cima? Tô subindo. Tem um buraco aqui? Pelo amor de Deus, cara. Calma aí. Como que eu passo aqui? Oi, mente. Oi. Tá te procurando. E eu preciso de socorro. Mas o que você quer primeiro? Dinheiro. Sério? É. Tô trabalhando. Você tá salvo? Não, não estou salvo, LG. Tem um Iron Golem na minha porta, porque você me transformou em vampira e quer me amassar na porrada. Mata ele pra mim que eu te dou dinheiro. Por quanto? Tenho três cobre aqui. Só? Três cobre? Vou te entregar pro Iron Golem. Calma, 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 calma. Eu tenho três cobre e... Tá, eu tenho um ferro. Um bloco dele. Eu não tenho mais dinheiro, LG. É o que eu tenho. Deixa eu ver. Droga pra carteira. Pô, mas aí eu não vou ter dinheiro pra pagar as contas, homem. Nossa, você tá maior rico, tá maior soberbo, cara. Tem 60 contas. Tá, então me dá mais cinco bojinhas de cobre. Tá, tá, eu já te entrego. Tem que trocar, né? Não, mas vai lá em casa. Vou te proteger aqui pra você ver o que o serviço entregue. Cadê o Iron Golem? Tá na porta aí, ó. Venha, Iron Golem! Venha! Tá indo bem, hein? Você consegue. Eu acho que esse Iron Golem é antivampiro, hein? Ah, ótimo, ótimo, ótimo. Pode ficar com o drop. Ok, ok, ok. Faz o seguinte. Tamo aqui no caixa eletrônico, mente. Não tava até feito isso, não. Me devolva os três cobre. É. Tô aqui, ó, um ferrinho. Merecido, merecido. Humilde, humilde, viu? Obrigado, viu? Tamo junto, viu? Tamo junto. Não é como você chama, tá? Tomara que não nasça um Iron Golem na tua casa. Tá bom. Ô, se juntar tudo que a gente tem aqui, ó. Nós tem 100 reais, 80, 97. Temos 197. Tamo ficando bom. Tamo ficando bom. Vamos esperar mais alguém entrar. Então, parece que o Delete se mudou pra debaixo desta ponte aqui. Não sei o porquê. Mas o que eu sei é que ele tem dinheiro, já que ele comprou coisa no leilão. Então deixa eu vir aqui com uma mercego, como quem não quer nada. Voltar a ser humano. E vamos falar com o Delete. Opa, tudo bom? Ô, e aí, LG, tudo bom? Tá bom demais, cara? E você? Ah, não tô muito bom, não, velho. Dada a situação minha onde eu me encontro, né? Olha como que tá a minha situação, LG. Ah, mas você tá fingindo que eu sei se comprou até coisa no leilão? Oxi. Isso aí era dinheiro da minha família? Ah, entendi. Ô, mas tá tudo bem, velho. Herança? Eu tô precisando de emprego. Você tem algum emprego pra mim? Só vai de três comandas de cobre. Três comandas de cobre? Ah, três reais, três reais. Cara, deixa eu ver o que eu posso te pedir, velho. Eu tava precisando mesmo de uns ajudantes. Ô, eu tenho uma coisa que eu posso fazer por você. Ah, me diga. E se você ganhasse o poder de enxergar no escuro, o poder de ser mais forte que os outros, ter mais vida, mais defesa, ser mais estiloso e muitas outras coisas? Não sei não, LG. Isso aí tá me enxergando meio ruim isso aí, viu? Ah, é? Mas você faz isso? O que é isso? Você virou morcego? Eu posso te transformar em um vampiro por três moedas de cobre. Ah, não, LG. Você vai morder eu. Mas é bom. Você vai ficar mais forte, vai ter mais vida. Você não vai precisar mais comer pão com ovo. Mas daí eu vou comer o quê? Sangue. Eu não sei, preciso pensar. Calma lá. Pensa aí. O que ele não sabe é que eu sou meio que obrigado a transformar todo mundo em vampiro que a caixa mandou, né? Mas se ele pagar pra isso, é ser não. Ah, LG. Ó, eu pensei aqui, velho. Eu acho que não vou querer virar vampiro, não, velho. Pensa nos poderes. Você pode ter um guarda-chuva desse pra você não precisar. Pra você poder andar no sol. Você vai ser mais forte. Vai fazer manobras melhores de skate. Deixa eu ver esse guarda-chuvinha de novo? Aqui, ó. Que bonito. Ó, que estilo. Se você tiver um vermelho desse aí, eu compro de você. Aí eu te ajudo. Mas vampiro eu não vou querer virar, não. Pode ficar tranquilo, então. Vem cá, vamos lá na loja pegar. Quantos que vai precisar esse guarda-chuva? Normalmente, se não me engano, é dois ferros. Mas eu faço por três cobre pra você. Ah, boa. Eu ajudo você então, hein? Gente, eu vou transformar ele na loja lá. Vou aproveitar a oportunidade. Ah, todo mundo se ajudando, né, cara? Você quer um guarda-chuva? Vai me ajudar. Você vai ficar bonitão no servidor. Eu preciso do dinheiro. Todo mundo ganha, né? É, eu até pagaria o preço que o guarda-chuva vale, né? Mas você viu a situação minha, né, gente? Tô morando em barra da ponte, né, cara? Ainda bem que você tá dando desconto. Nós é parceiro, cara. Imagina. E ali tá tendo goteira. Você falou que você não quer virar vampiro, mano. E eu entendo. Eu respeito a sua decisão. É, então. Ainda bem que você respeita. Posso aproveitar e me alimentar rapidinho? Pera lá. Como você se alimentar? Ai, que é preciso de sangue, né? Mano, pera aí. Deixa eu perguntar um negócio pra você. O Foca foi lá na minha casa ali de barra da ponte. Ele pediu pra me doar sangue. Sim. O Foca é vampiro. O quê? Mano, ele falou que era pra doar sangue pra ajudar os outros. Ah, mas ajudou? Ajudou ele, né? Matar a fome. Meu Deus. Vai, vai logo. Foi, obrigado. Ó, aqui ó. O guarda-chuva vermelho normalmente custa cinco cobres. Compre ele aí, então eu te devolvo dois cobres pra ficar três. Tá, pera lá. Depois que ele comprar, eu transformo, gente. Aqui ó. Prontinho. Um, dois. Eu fiquei com três certinho. GG, tenho dois ouros. Vamos ver como ficou. Usa aí. Coloca aí na mão. Vamos ver. Nossa, olha isso aqui. Agora não vou ficar mais com o goteiro na casa. Ah, ficou bonitão. Deixa eu ver de costas como que ficou. Que isso? Ficou legal, hein, mano. Tamo junto, hein, cara. Que que é isso que você fez? Ah, me alimenta um pouquinho mais. Ó, então, seguinte. Muito obrigado pela ajuda. Agora eu vou indo pra casa lá que eu tenho que pagar um montão de contas, sabe? Eu vou usar esse dinheiro pra isso. Muito obrigado de verdade, viu? Beleza, valeu, LG. Tamo junto. Prontinho, temos dois ouros. Vou converter metade pra ferro e metade pra cobre pra ficar mais fácil de trabalhar com o dinheiro. Mas hoje foi um sucesso. Temos duzentão. Agora, quem tanto falta transformar em vampiro? Fora o Alexei, falta alguém? Se sim, comentem aí.